Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, um santo e abençoado dia na presença do Senhor. Hoje, dia 2 de julho, dia em que nós, baianos, celebramos a independência da Bahia. É feriado aqui no nosso estado. Essa celebração, na verdade, é o marco da história da independência do Brasil, que se celebra no dia 7 de setembro. Tudo começa aqui em Salvador, na independência da Bahia. E hoje, o evangelho de Mateus capítulo 8, de 23 a 27, Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, Por que tem tanto medo homens fracos na fé? Atenção para essa frase de Nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, mas por que Jesus fala isso? Porque acontece uma grande tempestade, Jesus estava na barca com os discípulos, só que Jesus dormia. E com a tempestade, as ondas estavam entrando no barco. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já, um dia, indo fazer missão na ilha de Maré, eu estava com um amigo seminarista, eu também era seminarista na época, e de repente, veio um forte temporal, imagine, no mar, um forte temporal, e o barco tanto balançava como era atingido pelas ondas. E a água começou a entrar dentro do barco. E naquele dia, naquele momento, eu me recordei do evangelho de hoje. E eu disse, Meu Deus, eu não posso ter medo, porque naquele dia, quando os teus discípulos tiveram medo, o Senhor repreendeu, o Senhor reclamou, o Senhor perguntou, Por que tem de tanto medo, homens fracos na fé? Então, Senhor, nesta hora, eu não quero ser fraco na fé, eu vou confiar que esse barco vai chegar no porto. Nós vamos chegar lá, sãos e salvos. Mas eu digo para você, meu irmão, o medo estava ali. Quando eu vi o povo preocupado, quando eu vi a água entrando no barco, eu dizia no meu coração, Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Mas, automaticamente, eu lembrava do evangelho e dizia, Senhor, Tu estás aqui no barco. Não podemos ter medo. Vamos em frente. vai dar tudo certo. E eu fui repetindo aquelas palavras de confiança, de fé, se graças a Deus, tudo deu certo. Meu irmão, minha irmã, quando o medo bater na sua porta, lembre-se dessa frase de Jesus. Por que tem desmedo, homens fracos na fé? O medo é o sinal de que a nossa fé está oscilando. o medo é como se fosse um alarme. Olha, nossa fé está ficando fraca. Nossa fé, ela está diminuindo. Então, o medo vai tomando conta. É como se fosse a luz e a escuridão. Quando a luz vai diminuindo, a escuridão vai aumentando. Quando a luz aumenta, a escuridão diminui. a mesma coisa nós podemos relacionar com o medo e com a fé. Quando o medo está grande, a fé está pequena. Quando o medo é pequeno, é porque a nossa fé está ativa, está viva, está forte, está firme. E aí, neste momento, Jesus se levanta, ameaça o vento e o mar, versículo 26, e fez-se uma grande calmaria. Jesus, sendo ele Deus, o enviado do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tem controle sobre a criação. A natureza obedece a Jesus. O vento se acalma, como diz aquela canção, o vento se acalma e o mar te respeita. a tempestade vai cessando apenas com uma ordem do Senhor. Então, que o Senhor possa hoje, pelo Seu Evangelho, ordenar que a tempestade em nossas vidas se acalme. Que a tempestade na sua vida, na vida de alguém que você ama, na vida da sua família, que essa tempestade, este perigo, se acalme com a ordem de nosso Senhor. para que o medo não seja mais forte do que a fé. Meus irmãos, peçamos ao Senhor esta graça. Senhor, que a minha fé seja maior que qualquer medo. Medo de todos os sentidos, medo da morte, medo da doença, medo do desemprego, medo de fazer uma cirurgia, medo de se casar, medo de fazer uma viagem, qualquer tipo de medo. Que a nossa fé possa ser sempre mais do que qualquer coisa. Que nesse dia o Senhor te abençoe, te livre de todo mal, seja ele visível ou invisível. Derrame na tua vida a sua bênção, a sua graça e a sua misericórdia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique em paz. Até amanhã com mais uma reflexão. Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. dólares. Música 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 Obrigado.